Passa aí a minha safona aí, querida. Passa aí, passa aí, passa aí, vai. Tá chegando legal aí? Vai chegando. Vai passando guitarra aí, vai, 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 vai. Vai chegando, tá chegando. Ciganinho, vai passando baixo, vai passando baixo, vai, vai, vai. Eita, tá passando, tá passando. Especado do menino, passa aí, minha garota. Olha o liga pra quebrar com o bolsa. Meu bordão, completa daquele jeito, vai. Pá, 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 pá. Ali o som, garoto, ali o som, garoto. E meu batera lá em cima. Eu quero sentir a garota. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Tá preparado? O nome dele é Fabri Show. Ela dá uma bupe aqui, lá vai, porrada. Vai, vai, vai. Um, dois, três. Tava faltando o cantor. De novo, de novo, de novo. Aí, Xuxa. Tava faltando alguma coisa na música, aí, olha. E aí, Xuxa. E aí, Xuxa.